Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do novo Honda HR-V restilizado que tem registro confirmado aqui no Brasil. E justamente por isso eu estou trazendo aqui esse vídeo, que é basicamente um spoiler das novidades que o HR-V vai ter quando for restilizado, tá? Mas antes de comentar tudo sobre ele, se inscrevam, deixem o like, realmente é muito importante, vamos embora. O SUV passará por sutis alterações no design, incluindo mudanças na grade dianteira, para-choques e lanternas. Vamos lá. Após a sua apresentação no Japão em abril, o Honda HR-V restilizado indica que em breve estará disponível também no mercado brasileiro. A fabricante japonesa registrou no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o INPI, algumas peças como grade, para-choques e lanternas, exatamente os componentes que receberam modificações no SUV compacto. Entretanto, não se espera um lançamento ainda este ano, tá? Visto que a marca já estava preparada com a chegada da linha 2025 ao mercado brasileiro. Então a atualização visual provavelmente será introduzida no modelo fabricado em tarapina apenas no próximo ano. O registro das peças separadas do HR-V pela Honda é procedimento habitual antes do lançamento de um veículo no país. As modificações reguluem a grade frontal, que abandonou o formato hexagonal em favor de um design retangular. As versões registradas apresentam filetes horizontais semelhantes ao destilo adotados pela configuração EX-L e AX, as mais acessíveis, porém, espera-se uma variante em formato de colmeia para as versões Turing e Advanced. As mudanças no para-choque acompanham também essa alteração na grade, eliminando a entrada de ar dividida na região da placa e adotando uma única grade inferior. Os vincos foram redefinidos, removendo as linhas ascendentes que se estendiam às luzes de neblina. Quanto às lanternas, as alterações estão no desenho interno, que agora apresenta uma faixa horizontal em LED, substituindo as linhas pontilhadas no contorno da peça. Embora as mudanças sejam sutis, para quem realmente, eu que não sou muito fã do HR-V, fui até procurar a diferença, fazem parte do estilo conservador da Honda quando se trata de renovar seus veículos. Outra alteração, como o sistema de faróis adaptativo utilizado pela nova geração do Civic, podem não chegar ao Brasil, pois é um item opcional lá no Japão. Além disso, houve também uma melhoria no sistema híbrido, embora ainda não esteja disponível aqui no Brasil. Embora, em abril, a Honda anunciou um investimento de R$ 4,2 bilhões no Brasil, e no período entre 2024 a 2030, destinado à produção do novo WR-V no país e um novo modelo híbrido Flex. Embora não tenha fornecido detalhes específicos, o HR-V é um dos possíveis candidatos a receber a motorização híbrida no futuro. Enquanto isso não se concretiza, o HR-V renovado deve chegar às concessionárias em 2025, mantendo os motores atuais. Portanto, continuará a ser oferecido com o motor 1.5 aspirado de 4 cilindros, que produz 126 cv e 15,8 kg de torque na versão de entrada, e o motor 1.5 turbo de 177 cv e 24,5 kg de torque nas configurações mais caras. Ambos serão combinados com a transmissão automática do tipo CVT de 7 marchas simuladas, beleza? Enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui, deixem aquele like, se inscrevam no canal, valeu, falou e até mais!